Olá gente, então como é que é? E sejam muito bem-vindos à segunda parte do vídeo de aquisições de Natal em DVD e em Blu-ray. Para aqueles de vocês que não viram a primeira parte, então eu vou deixá-la aqui embaixo na descrição para vocês lá poderem ir visitar, porque eu sei que existem pessoas que gostam de ver este género de vídeos. E sem mais demoras, vamos mais a passar à continuação da apresentação dos filmes que eu tenho aqui para mostrar neste segundo vídeo. Vão ser só Blu-rays e espero que vocês gostem, ok? Então vamos a isso. Bem, o primeiro filme deste vídeo que eu vos quero mostrar é um sobre o qual eu já falei aqui no canal, já dei a minha opinião sobre ele, que é o filme Into the Storm, Dentro da Tempestade. Como eu sou um grande fã, digamos assim, de filmes de desastres naturais e essas coisas todas, eu gostei deste filme. Aliás, se vocês quiserem saber qual é que foi a minha opinião sobre o filme, eu também vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês lá irem visitar. E quando eu vi isto à venda a um preço em promoção, pronto, obviamente, vocês já me conhecem, eu tinha que aproveitar e aqui está ele. Isto aqui tem aqui alguns extras aqui por trás, se vocês conseguirem ver, talvez com reflexo não consigam ver grande coisa, mas tem aqui um making of decente, mostram aqui algumas coisas, como é que eles fizeram o filme. Pronto, o costume, vocês já sabem o que esperar deste género de filmes, deste género de Blu-rays. Eu já vi o filme na edição em Blu-ray. A imagem está bastante boa, aliás, nada seria de esperar de um filme da New Light Pictures, não é? E basicamente é daqueles filmes que, epá, pronto, é mesmo para vocês estarem a ver um bocadinho amalucado, sem estarem a ter de puxar pela cabeça, a ver filmes com grandes histórias. Se vocês não tiverem com paciência para isso, este filme é um filme bem porreiro para vocês adicionarem à coleção, para verem. Epá, eu gosto deste género de filmes e para quem gosta de filmes de desastres naturais, eu acho que não vai ficar desapontado com este, apesar dele ser assim um tanto ou quanto parecido com o filme Twister dos anos 90, mas é um filme que vale a pena. E esta edição em Blu-ray não é nada de extraordinária, mas se vocês gostam deste género de filmes, estando ela já em promoção, epá, acho que vale a pena vocês comprarem e se quiserem saber um pouco mais sobre ela, epá, não é muito difícil vocês encontrarem isto aí à venda nas lojas e com quase certeza que em praticamente todas elas, vocês vão encontrá-lo em promoção. O segundo Blu-ray também é de um filme sobre o qual eu já mostrei aqui no canal e este filme tem um Metal Pack, um Metal Pack bastante genota também, mas o Metal Pack já é um bocado difícil de arranjar e mesmo assim vocês sabem como é que eu sou. Não sou pessoa de dar balúrdios pelos Metal Packs nem pelos Steelhooks. Às vezes, pronto, se encontrar assim algum filme que eu gosto, então eu compro, mas digamos que não é a prioridade, pelo menos para mim. E estou a falar do filme Mad Max Fury Road. Bem, este filme, se vocês também já viram a crítica, epá, sem dúvida que é um dos melhores filmes de ação dos últimos anos, não há sombra de dúvidas, porque o filme foi gravado muito, as cenas são reais, todas as perseguições de carro e essas coisas todas, é tudo real. E quando eu vi este vídeo à venda, este vídeo não, este filme, quando eu vi à venda em promoção, obviamente não podia deixar escapar a oportunidade. Aqui por trás também tem as opções especiais, se vocês conseguirem ver. Isto obviamente tem um making-off bastante decente, tem bastantes featurettes, como eles costumam chamar, a mostrarem como é que eles fizeram as cenas do filme. E devo dizer que fiquei impressionado com aquilo que vi, porque nos tempos correm, eles fazem tudo à base dos efeitos especiais, em CGI e coisas do género, e obviamente que eles também usaram disso neste filme, mas naquelas cenas que nós pensamos que eles usaram efeitos especiais, na realidade não usaram. A única coisa que eles fizeram às vezes foi removerem cabos que foram usados durante a produção das cenas e coisas do género, mas a nível de efeitos especiais, eles tentaram usar o mínimo possível. Esta edição, como eu já disse, se vocês conseguirem encontrar o Metal Pack como preço bom, obviamente o Metal Pack vale mais a pena, até porque eu acho que também traz a edição do filme em 3D, logo aí é um extra, mas para aqueles de vocês que estão apenas interessados em comprar o filme, sem grandes edições, se vocês quiserem apenas o filme e que tenham alguns extras, então esta edição é boa, é uma edição genota e obviamente pelo filme vale bastante a pena. Agora este próximo Blu-ray, a compra dele tem uma história, basicamente este filme que eu aqui vou mostrar a seguir não era suposto ser este filme, na verdade era suposto ser o Velocidade Furiosa 7, e basicamente o que é que aconteceu? Eu fui à loja, uma das lojas onde eu costumo ir várias vezes, e onde certeza muitos de vocês também vão, e fui à secção dos Blu-rays e eis que estava lá o Velocidade Furiosa 7 em promoção numa edição normal, não é? Não na edição em Steelbook. E eu chego lá, estou satisfeito, ora, falta-me este filme na coleção, já tenho praticamente os outros todos que vêm antes deste, e quero comprá-lo, estava a um preço bom, tudo bem, chega a caixa, pago, chega a casa, qual é que não é a minha surpresa quando chega a casa, e a caixa é de Blu-ray, mas o que lá atrás dentro é o filme em DVD. Obviamente que eu tive que voltar atrás para trocar, só que eles não tinham lá nenhuma cópia do filme em Blu-ray, ou seja, a esta altura do campeonato alguém está a ver o filme em Blu-ray em casa a um preço muito mais baixo. Mas pronto. O que é que acontece? Deram-me a escolher, ou eu levava outro filme pelo mesmo preço, ou então devolveu-me o dinheiro, bem, como eu tinha ido para ali, porque não vou comprar um filme ao mesmo preço. E eis que aparece o Jupiter Ascending, que basicamente é um filme dos irmãos Wachowski, que vocês devem conhecer por terem realizado a trilogia Matrix, e é um filme de ficção científica, sci-fi, obviamente, e eu ainda não tinha visto o filme, só tinha visto alguns bocados, e como eu gosto deste género de filmes também, porque não, vou experimentar. Já vi o filme, digamos que não é um filme extraordinário, não é bem aquilo que eu estava à espera, mas é um filme porreiro, para quem gosta de sci-fi, e pronto, eu digo isto em quase todos os filmes, mas eu sou uma pessoa que não toca a estes filmes de entretenimento, não tenho assim grandes pretensões de isto tem que ser um grande filme, nem nada disso. E este aqui, apesar de tudo, é um filme decente. Não está lá no mesmo patamar do Matrix, como é óbvio, mas é um filme sci-fi bastante decente. Aqui, a nível de extras, isto tem aqui umas letras muito pequeninas, aqui em baixo, mas tem uma porrada deles. Eu acho que isto deve ter pelo menos uma hora de extras, que eu já estive aqui a dar uma vista de olhos, e basicamente é daqueles filmes que estavam de preço bom, e, epá, pronto, fiquei lixado porque queria o Velocidade Furiosa 7, e tive que acabar por trazer outro. Escolhi este. Pelo mesmo preço, eles também lá tinham o filme San Andreas, mas este eu já o tenho e tive a sorte de conseguir encontrar em Metal Pack, por isso decidi comprar este. É um filme decente, não esperem aqui nada daqueles filmes que vos vai ficar na memória, mas para passar um bocado até que nem é um filme nada mal, digamos assim. O antepenúltimo filme é um daqueles que, epá, toda a gente disse o mesmo, e eu tenho que concordar, eu não sou muito de ir atrás daquilo que os outros dizem, mas este aqui, epá, tive que concordar, que é o filme Kingsman, o primeiro. O segundo já está aí a caminho, eu acho que já está a venda na América, mas cá acho que ainda não chegou. Se estiver enganado, corrijam-me aqui em baixo na zona dos comentários. É um filme que mistura espionagem, digamos que é uma espécie de 007 sobre esteroides, e basicamente, eu digo isto porque é um filme bem mais violento que os filmes do 007, mas é um filme muito porreiro, é um filme bem divertido, é um filme que vocês vão ver e vão ficar a pensar assim, epá, afinal de contas ainda há uma certa imaginação para se fazerem filmes, não digo diferentes, porque apesar de tudo este filme não é bem diferente, mas tem aquele tom um pouco mais pesado que filmes como o 007 não têm. Ou seja, este aqui tem sangue a voar por todo o lado, se for preciso tem cabeças a explodir e coisas assim do género. Coisa como o James Bond, por exemplo, vocês não veem muito. A nível de extras, isto aqui por trás tem alguns, vocês podem ver ali pela lista, deve ter à volta de 40 minutos de extras, não sei se chega, mas para quem gosta destas coisas, epá, tem extras suficientes. O filme em si vale muito a pena, como eu disse, se vocês não têm este filme, estão à espera de que vão comprá-lo. Eu o recomendo imenso e de certeza absoluta que vocês não se vão arrepender, e um dia eu até hei de fazer aqui a minha crítica a este filme, a dizer o que é que eu achei. Passando ao penúltimo filme em Blu-ray, este aqui é um que eu já tinha os dois iniciais, ou seja, isto faz parte de uma saga, este é o terceiro filme, Os Jogos da Fome, Mockingjay Part 1, e basicamente este é o único, até agora, não sei se eles vão fazer mais algum para além da segunda parte, obviamente, já ouvi dizer que eles fizeram 4 filmes destes, mas já ouvi dizer que têm intenções de continuar, não sei, mas este aqui é o único que eu tenho na coleção que não tem sleep cover, todos os outros têm, mas acho que este tem um pormenor bastante interessante. O filme foi lançado há relativamente pouco tempo, e eu encontrei isto a 5€, e como vocês podem ver aqui por trás, tem os extras todos, tem tudo, e nas outras lojas que eu andei a ver, isto está à venda para aí a 15€. 5€, acho que vale bem a pena, até porque é um filme que eu queria adquirir, porque já tenho os outros anteriores, só é pena não ter a sleep cover, mas eu também não faço questão que isto tenha as sleep covers ou os still looks, eu já disse várias vezes e continuo a dizer, o que me interessa são os filmes em si, e obviamente se trouxerem os extras, melhor. Este filme estava a um preço bom, tem os extras, tem tudo aquilo a que nós temos direito, se bem que também é uma coisa que eu não entendo, porque é que metade destes filmes vem em edições especiais de 2 discos, e a outra metade só traz um disco, é coisa que eu não compreendo, mas enfim. Por 5€, é pá, pronto, acho que este género de filmes por esse preço vale sempre a pena, e se vocês ainda não tiverem este tipo de filme na coleção e quiserem ter, é pá, aproveitem, se vocês quiserem saber qual é que foi a loja onde eu encontrei isto a 5€, é só irem aqui em baixo na zona dos comentários, e deixarem lá a vossa pergunta, que eu obviamente irei responder. E para terminar, terminamos aqui com Mockingjay Part 2. Pronto, este aqui já traz a sleep cover, e basicamente este também é daqueles que têm uma história. E porquê? Eu fui a uma loja onde eles tinham 3 cópias desta mesma edição, que é a edição especial, obviamente. E o que é que acontece? As 3 cópias estavam umas atrás das outras. A cópia que estava à frente custava 19,90€. A cópia que estava atrás custava 15,90€. E a cópia que estava atrás das outras duas, estava a 10. Ora, meus amigos, obviamente que eu não ia escolher a de 20,90€, não é? E comprei a de 10. Eu sei que muita gente vai dizer, é pá, mas que é que tu dás 10€? É pá, quando são filmes que eu quero, eu compro. E basicamente o meu patamar máximo é 10€. Não passa disso. E este aqui era um daqueles que, pronto, para completar a coleção, decidi gastar os 10€. Pronto, também não é todos os dias que eu compro filmes a 10€. Têm que ser coisas que eu quero mesmo muito. E este, como era para completar a coleção, valia... É pá, pronto. Digamos que já vi o filme e o filme desapontou-me um pouco. Aliás, como toda a gente que o viu, eu gosto do filme na mesma, mas é daqueles filmes que nos faz ficar à espera demais. E este filme não parece próprio... Parece e não parece a última parte destes 4 filmes. Pronto. Estava à espera de muito mais. Mas pronto, o Blu-ray em si, vale a pena. Tem aqui os extras todos, como vocês podem ver. Tem ali o material de bónus todos a que nós temos direito. Este vem em 2 CDs. Tem making-offs que nunca mais acabam. Para vocês que gostam destas edições assim, vale a pena. Se calhar daqui a uns tempos vai descer para 8€, ou até mesmo para 5€, sabe-se lá. É pá, mas acho que já estava a um preço decente e obviamente que eu tinha que comprar. E já agora, aproveito aqui mais uma vez para dizer, vocês tenham cuidado. É pá, vasculhem, procurem à vontade. Se vocês estiverem a ver filmes em promoções naqueles cestos, é pá, vão mesmo a fundo. Se alguém olhar para vocês e dizer, este gajo é maluco, ou esta rapariga não bate bem da bola. É pá, vocês não liguem a isso. O que interessa é que vocês vejam bem, porque muitas das vezes vocês podem estar numa loja, irem comprar um filme que vocês querem. Estou a dizer um filme, como posso dizer um jogo, ou um CD de música, não interessa. E vocês estão à procura de uma cópia daquele filme específico, e vocês chegam lá e veem aquele filme que vocês tanto querem a 15€. Muita gente vai dizer, é pá, 15€ já é um preço bom. Mas se vocês procurarem bem, se calhar ou depois têm lá outra cópia igualzinha, a menos 5€ ou a menos 10€, que foi o caso deste aqui, que tinha 3 cópias, a cópia da frente custava 20€, e eu basicamente paguei metade pela mesma cópia. Por isso, tenham bastante atenção, é algo que eu estou sempre a relembrar às pessoas, porque vocês assim acabam muitas das vezes por perder dinheiro, e isso já me aconteceu a mim também, apesar de tudo, apesar de eu ser uma pessoa que procuro, mas, é pá, vale sempre a pena procurar, e neste caso valeu bem a pena, até porque mesmo foi preciso procurar muito, não é? Mas, é um filme que, pronto, recomendo, apesar de me ter decepcionado um pouco, e a edição também é porreira, por isso, acho que vale a pena. E pronto, pessoal, assim chegamos ao final deste vídeo, muito obrigado por terem assistido, já sabem, se tiverem alguma dúvida, se quiserem saber alguma coisa a mais sobre estas edições, onde é que eu comprei, onde é que vocês podem comprar mais barato, já sabem, não se acanhem, é só irem aqui embaixo, à zona dos comentários, nós vamos lá trocar umas ideias, e se eu souber responder às vossas perguntas, obviamente que irei responder, ok? Muito obrigado por terem assistido, muito obrigado por continuarem aí desse lado, espero que vocês tenham gostado, e sem mais nada para dizer, vou gostar de todos vocês, até ao próximo vídeo, e até lá!